Esse é o dia 17, 17, 17, 17, caralho, vai! Olha o Magalão de São Paulo, é a coitinha de Teixeira Os velas do Grazaú, vai botar nessa piranha Os velas do Capão, vai botar nessa piranha Vai botar nessa piranha, vai botar nessa piranha Mas faz chupar meu pau, escutando o meu Vai botar nessa piranha, vai botar nessa piranha Escutando o meu pau Escutando o meu pau Os menor do Grazaú vai botar nessa piranha Os menor do Capão vai botar nessa piranha Vai botar nessa piranha Vai botar nessa piranha Mas vai chupar meu pau Escutando-me Chupar meu pau Escutando-me 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 Esse é o dia 17, 17, 17, 17, caralho, vai! Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira!